Olá pessoal, Fábio Akita. Algumas pessoas me perguntam em DM como eu faço pra conciliar jogar, estudar, trabalhar e tudo mais. E na real eu nunca conciliei muito bem não. Eu nunca tive dias e horários bem definidos pra fazer as coisas. Eu sempre fui fazendo de acordo com a prioridade da época. Mas vocês esquecem de outra coisa, eu não tô mais no começo de carreira. Vira e mexe eu falo de games porque só agora é que eu tô tendo um pouco mais de tempo sobrando. Eu sempre gostei de games, desde criança, mas na faixa dos 20 e poucos aos 30 e poucos anos, eu quase não jogava. Eu cansei de começar jogo e nunca ter tempo de continuar. Essa foi uma fase mais ou menos do começo dos anos 2000 até alguns poucos anos atrás. Eu pulei a metade final do PS2, pulei o Xbox original, Wii, Wii U, PS3, Xbox 360, só fui voltar na metade final da era do PS4 e Xbox One. Jogos de PC então, a última vez que eu tive um desktop foi lá pra 2001, 2002. Pra piorar, de 2004 a 2015 eu usei quase exclusivamente Macs, então esquece games. Pulei totalmente a fase do World of Warcraft, Skyrim e a última vez que eu tinha jogado FPS foi na época de Half-Life 2 original e mesmo assim não acabei. Mesmo assim sempre fiquei acompanhando a evolução das coisas e finalmente de uns 3 anos pra cá que voltei a jogar mais. Só que aí comecei o canal e acabou meu tempo livre de novo. Como eu disse no episódio passado, eu tenho mais cabeça de colecionador do que propriamente jogador. Eu não jogo eSports porque eu sou tão ruim num Counter Strike quanto num futebol de verdade e eu prefiro jogo single player. Eu não jogo pra socializar, pra mim é mais que nem ler um livro ou ver um filme. De qualquer maneira eu empolguei pra fazer esse episódio porque meu notebook tava me irritando. É um notebook bom na real, mas no Windows 10 ele superaquecia muito rápido, ventoinha ficava a milhão e pra usar no colo era bem ruim, mesmo fazendo undervolting. E já faz um tempo que eu queria colocar Linux nele, resolvi fazer isso esses dias. Aproveitei pra testar uma coisa que já tinham me falado, mas que só agora resolvi ver com os próprios olhos. O suporte a games de Windows rodando em Linux com praticamente a mesma performance ou às vezes até um pouco melhor e deem uma olhada. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 operacional UNIX, que era o IRIX, e as APIs de programação pra 3D que era o IRISGL ou Integrated Raster Imaging System Graphics Language, que é mais uma abreviação inventada só pra formar a palavra IRIS, claro. Mas o GL você já viu em outro lugar. O IRISGL era a API proprietária da Silicon Graphics e um belo dia eles refatoraram essa API pra tirar coisas proprietárias e lançaram, como um padrão aberto, a OpenGL. A GLIDE acabou no passado e só existe hoje no mundo dos retro games. E acredite, são muitas dezenas de games que suportavam GLIDE. Desde os Quake e Unreal originais, FIFA, Need for Speed, Mac Warrior, vários jogos clássicos de Star Wars como X-Wing vs Tie Fighter, todo jogo que não foi portado pra APIs mais modernas num remaster da vida ainda roda emulando GLIDE. Depois de 1999, praticamente só sobrou DirectX e OpenGL e era a era do dueto NVIDIA vs ATI. A gente entrou no século 21 com a ATI Radeon DDR vs a NVIDIA GeForce 2 e GTS. As outras foram aos poucos desaparecendo. Havia, Matrox, Cyrus. Eu lembro do começo dos anos 2000 ser bem pouco empolgante em parte porque quase todos os concorrentes foram sumindo. Em outra parte porque eu tava trabalhando pra caramba e sem tempo pra jogar. Mas o mundo dos games continuou crescendo. Foi o começo da era dos esportes com Starcraft, Counter Strike original, Unreal Tournament, Quake 3. Quando Jobs voltou pra Apple em 1997 e trouxe o know-how da Next e tecnologias de workstation pros novos iMacs. Ele também ajudou a empurrar a era de usar 3D nas interfaces gráficas de todo o desktop com o framework Aqua acelerado por placa gráfica. No mundo Linux a gente queria a mesma coisa e começou a idéia de compositors, como o Compis. No mundo Microsoft eles tentaram o Aeroglass. Apple e mundo Linux começaram a adotar OpenGL nos sistemas operacionais. Microsoft obviamente continuou evoluindo, suportando as coisas da antiga API de bitmaps GDI pra DirectX e isso ia levar alguns anos. E fabricantes de placas como ATI e NVIDIA, ora um funcionava melhor com o PGL, outro com DirectX e ficava nessa disputa. Eles foram tentando algumas coisas que não deu muito certo no mercado como o Crossfire da ATI e SLI da NVIDIA pra rodar mais de uma GPU na mesma máquina. Mas isso nunca foi muito estável e nem pegou muita tração. Ainda bem que já desistiram dessa idéia. Mas uma que pegou foi no lançamento da GeForce 3 que passou a suportar pixel shaders. Isso já existia no mundo das workstations mais caras, mas no mundo consumidor comum ainda era super novidade. Falando bem a grosso modo, pensa em shaders como um filtro de Instagram ou plugins de Photoshop. Você parte de uma imagem e aplica um filtro pra dar blur ou pra mudar a cor ou pra criar efeitos. O termo shader nasceu na Pixar, na especificação do Renderman, o pai de todo software de modelagem e animação 3D, como o Blender ou Cinema 4D. Ed Catmull e os programadores originais da LucasArts, que depois virou Pixar, criaram toda a fundação da computação gráfica moderna. As estruturas de dados, os algoritmos, os workflows, tudo. E eu acho que shaders foi uma dessas coisas. Eu não sou profissional dessa área, mas resumindo, você tem pixel shaders, como Cell Shading, por exemplo, que faz a tunificação que a gente viu pela primeira vez em jogos como Jet Set Radio, que faz um modelo 3D, fica parecendo um desenho em 2D e você vê até hoje em jogos como Guilty Gear da Arc Software, que pra mim é a empresa que melhor domina essa técnica. Mas assim como o Photoshop, você tem todo tipo de shader que é aplicado e transforma pixel a pixel de uma imagem. Daí existem shaders 3D, como os Vertex Shaders. Vertex, ou Vertex, é uma estrutura de dados que contém metadados espaciais, posição, cor e muito mais. Todo mundo já viu o modelo em 3D em wireframe, pensa em Vertex como cada um dos traços que montam mesh do modelo. Um triângulo, por exemplo, tem 3 Vertex e cada Vertex é uma estrutura de dados. E em cima de cada Vertex podemos aplicar filtros pra transformar esses Vertex Shaders, que são os Vertex Shaders. O Hello World de Vertex Shaders é o Guru Shader, que é um método de interpolação. Em poucas palavras, você consegue pegar um modelo com poucos polígonos e ficaria aquele aspecto quadradão. E aplicando esse shader ele alisa o shading e faz parecer contínuo, sem quebras bruscas, como se o modelo originalmente tivesse bem mais polígonos do que realmente tem. Então a gente consegue criar modelos menos quadrados sem aumentar a quantidade de polígonos, aplicando esse filtro em cada vértice. É uma das centenas de técnicas pra economizar processamento e ainda assim conseguir boa qualidade final. Fora Vertex Shaders, tem Tessellation Shader, Geometry Shader, Primitive e Mesh Shaders e agora Ray Tracing Shaders. Esses shaders são programas, código mesmo, e você escreve em linguagens parecidas com C, como GLSL pra OpenGL ou HLSL pra DirectX, mas não é só isso. Você acha que é chato hoje um monte de linguagens como Java, Python, Javascript, Rust e por aí vai? Bom, existem diversas linguagens pra shaders também. A Apple tem o Metal Shading Language ou MSL. A Sony tem o PSSL, que é o Playstation Shader Language, compatível com o HLSL da Microsoft. Isso no mundo de tempo real. Pra renderização offline tem o Gelato e o Vex da Houdini, que se inspiram no original do Renderman da Pixar. E existem vários tradutores de uma linguagem pra outra, tipo transpilers mesmo. Todos eles são parecidos com C ou C++. A Apple usa C-Lang do LLVM pra compilar o Metal Shading Language, que é baseado em C++14. Por isso é mais fácil usar ferramentas como Unity ou Unreal Engine, porque eles vêm com um editor visual de shaders baseado em nodes. Se você já usou o sistema de nodes de material do Blender ou o de nodes de colorização do DaVinci Resolve é parecido, você vai montando visualmente uma árvore que depois é compilada num shader sem precisar escrever uma linha de código. Mas o importante é entender que shaders são aplicados per pixel ou per vertex. Pensa num jogo moderno rodando em Full HD, ou seja, 1920x1080. Um pixel shader vai rodar nos 1920x1080, ou seja, mais de 2 milhões de pixels, pelo menos 30 a 60 vezes por segundo. Então com a GeForce 3 em diante, as GPUs ficaram velozes ao ponto de processar 2 milhões de pixels num shader em menos de 16 milissegundos por frame. Até menos que isso porque nesse tempo pode ser processado múltiplos shaders. Calcular o shader para cada pixel é uma tarefa altamente paralelizável e é isso que faz um GPU. Em vez de poucos cores ou núcleos muito rápidos, como 4 cores de 4 GHz no Intel i5, uma GPU como a minha, RTX 3080 vai rodar entre 1.4 a 1.7 GHz. Parece pouco comparado com a minha CPU i9 de 8 cores que pode ir até perto de 5 GHz cada. Só que essa RTX tem quase 9 mil shader units, micro cores pra rodar shaders. Basta eu quebrar minha imagem 2 milhões de pixels em batchs pra dividir pros 9 mil shading units. Processar pixels e processar vértices é algo facilmente paralelizável, porque eu posso rodar o shader pra cada pixel individualmente em paralelo sem precisar esperar. Numa CPU Intel com 8 cores eu quebraria os 2 milhões de pixels em 8 batchs de 250 mil pixels cada. Ia levar ordens de grandeza mais tempo pra processar tudo. CPUs são boas pra processar linearmente, trabalhos grandes sem parar. GPUs são boas pra processar milhares de pequenos trabalhos em paralelo, por isso elas se complementam. Nem todo trabalho dá pra ser paralelizado. Quando o DirectX chegou lá pra versão 10 e a Nvidia lançou a GTX 280, eles já estavam começando a empurrar outro conceito. Em vez de chamar as coisas de shaders e cores de shader unit, começaram a falar mais sobre a unificação dos shaders e o conceito de GPGPU ou GPU de uso geral. Fica confuso porque em vez de falar de pixels ou vértices, a gente passa a falar em stream de dados, uma corrente contínua de estruturas, como pixels. Ou qualquer coisa que vai passar por esse monte de unidades de processamento, que antes era shading unit e agora no caso da Nvidia chama de CUDA Cores ou no caso da AMD PC de Stream Cores. Em vez de passar por um programa pixel shader ou vertex shader, o nome mais moderno é o compute kernels ou kernels. Pensa hoje numa CPU normal. Se você tem um arquivão gigante pra processar, por exemplo, fazer limpeza, removendo ou adicionando caracteres em cada linha, você abre o arquivo e faz um loop pra ler linha a linha. E dentro do loop, que é um while ou um for, vai ter um código pra manipular o string. O programa de um shader ou kernel é só o que vai dentro desse for. Você não controla o loop. Quem controla é a GPU. Você só fala TOL arquivão, toma o código e se vira. Ele vai jogar cada linha num CUDA Core e seu kernel vai processar a linha que receber naquele core. Até pouco tempo atrás a linguagem de kernels ou shaders não tinha nem condicionais como IF ou ELSE. Daí você tem funções gerais de GPU, como os famosos MAP e REDUCE, derivadas de linguagens funcionais. Com MAP você diz qual shader rodar pra cada input num core e REDUCE pra agregar o resultado de um batch de processamento num stream menor. Tem SCAN FILTER pra remover alguns resultados. Tem SCATTER, GETTER que é o inverso. SORT, SEARCH. Mas no final são técnicas de pixel e vertex shaders com nomes mais atraentes pro povo acadêmico de computação. Quem pesquisava computação distribuída e paralela, cientistas de dados, povo que já usava coisas como FORTRAN entenderam que dava pra usar a GPU pra programar essas tarefas matemáticas paralelizáveis pra coisas como machine learning por exemplo. A NVIDIA enxergou o caso de uso e tornou as APIs mais amigáveis pra aplicações fora do mercado de gráficos e games. Hoje você vai achar extensões pra várias linguagens, de C a FORTRAN, pra dar acesso a criar kernels e rodar nos CUDA Cores. Como tudo em computação, sempre tem o jeito do fabricante e o jeito mais compatível com todas as alternativas. Você pode baixar as bibliotecas de CUDA da NVIDIA se tiver uma placa GeForce ou Quadro, mas se quiser ser compatível com as Radeon da AMD, talvez prefira usar um framework como OpenCL pra desenvolver kernels que podem ser compilados pra shaders pra ambos. Por muito tempo a Apple desenvolvia a parte gráfica com OpenGL e depois a parte computacional pra GPU com OpenCL. Programas como Blender pra modelagem 3D permitem escolher interfaciar com OpenCL ou direto CUDA, assim como num game você podia escolher usar os drivers de Glide ou DirectX ou OpenGL. Em 2014 a Apple começou a mudar a estratégia. O problema é que depois de quase duas décadas plataformas como OpenGL e DirectX cresceram muito em escopo, ficaram bloated mesmo. Eles não são só interfaces pra falar com a GPU, elas controlam muito mais o estado da renderização, a configuração dos pipelines. É como um framework web que cresceu demais e agora é pesado pra fazer site pequeno. É o destino de todo software que faz sucesso e dura tempo demais. Como as tecnologias de compiladores melhoraram drasticamente graças ao LLVM e compiladores como Seleng, a Apple resolveu tirar o intermediário do caminho e criou uma API moderna orientada a objetos que é mais baixo nível e mais importante, usa muito menos recursos do que OpenGL. E esse é o Metal. Você precisa entender um pouco mais sobre shaders, pipelines, mas a grande vantagem é que em Macs e iOS a performance é nitidamente maior, tirando OpenGL e OpenCL da jogada. Do lado de fora da Apple também tivemos mudança semelhante. Surgiu a API Vulkan, do grupo Kronos, dois anos depois, em 2016. Ele parece ser um pouco mais baixo nível até do que o Metal da Apple, também com o objetivo de usar menos recursos quanto possível pra ser performático e diferente da Apple, tem o objetivo de ser independente de plataforma pra rodar em Android qualquer coisa com uma GPU. Pra ilustrar, pense assim. Você é um desenvolvedor de jogos ou qualquer aplicativo gráfico, tipo um Photoshop. Se programar direto pros drivers da NVIDIA ou AMD vai ficar bloqueado em um ou outro. Se usar Metal, só vai rodar em Mac e iOS. Se usar DirectX, só vai rodar em Windows e Xbox. Agora você tem algumas alternativas. No mundo ideal, você vai programar usando as APIs do Vulkan. Daí pode usar um projeto como o Molten VK que facilita compilar do Vulkan pra chamadas de Metal e converter a linguagem intermediária de shaders do Vulkan, o Spear 5, pro MSL que é o Metal Shading Language. Se for um aplicativo que já existe escrito em GL e SL de OpenGL, dá pra usar o projeto Angle do Google, o Almost Native Graphics Layer Engine que traduz OpenGL pra Vulkan e outros backends. Tem um projeto ainda inacabado que é um fork desse Angle, que é o Metal Angle, que adiciona o backend de Metal. Ele suporta fazer aplicativos antigos escritos em OpenGL ES, que é um subconjunto menor do OpenGL, pra rodar em Metal sem alterar muita coisa, porque vai traduzir chamadas de OpenGL em chamadas de Metal. E finalmente, se for um aplicativo que já existe escrito em DirectX 9 a 11, dá pra usar o DXVK, que traduz chamadas de DirectX pra chamadas de Vulkan. A própria Microsoft estava atenta a essas mudanças e por isso o DirectX 12 tenta ser uma alternativa um pouco menos pesada e mais perto do Metal. DirectX é uma API mais madura, menos difícil de aprender e usar do que Vulkan que é um pouco mais baixo nível. Se não ficou claro, um OpenGL é como se fosse um Java, antigo, estável, mais pesado. Metal é como se fosse o Objective-C ou Swift mesmo, mais baixo nível, mais leve. Um DirectX até o 11 é como se fosse C Sharp, mais fácil de usar, mais estável, mais pesado. O Vulkan é como se fosse C++ e o DirectX 12 é como se eles pulassem do C Sharp pra C++ também. É meio que o caminho inverso de sair de uma plataforma de mais alto nível pra ficar no baixo nível. Mas isso é no nível das APIs. Ainda tem os shaders. Shaders para OpenGL são escritos numa linguagem de mais alto nível, pensa um JavaScript, que é o GLSL. Em DirectX é o HLSL, também de mais alto nível. A sigla HLSL justamente é High Level Shading Language. O DirectX compila o HLSL em um bytecode intermediário, tipo o bytecode de Java, que é o DXBC ou o DirectX bytecode. Já o Vulkan lida com binários intermediários um pouco maiores e com mais metadados, que é o Spear 5, que foi originalmente feito pra OpenCL. Se você já se aventurou em rodar um emulador da vida, tipo de Wii U, como o Citra, ou mesmo rodar o Steam no Linux como mostrei no começo, já deve ter esbarrado ou com stutters engasgadas ao jogar ou da primeira vez teve que esperar uma hora compilar shaders de Vulkan. E agora você sabe porquê. O esquema de shader do OpenGL era chatinho porque os shaders eram entregues em formato texto. Daí cada driver de OpenGL precisava embutir literalmente um compilador pra compilar o shader antes de mandar pra GPU. Já drivers de DirectX e Vulkan usam um JIT ou Just-In-Time Compiler, que pega esse bytecode intermediário e transforma no binário final pra GPU, que é um passo menos complexo do que um compilador inteiro. Quando você roda Steam no Linux usando a camada Proton, que já vou explicar, ele provavelmente vai usar o driver de Vulkan pra falar com a GPU. Mas a maioria dos jogos de PC ainda dependem do DirectX, então ele usa o projeto DXVK pra converter chamadas de DirectX ou DX pra Vulkan ou VK e por isso chama DXVK. Mas ainda tem os shaders em DXBC. Antes de mandar pro Vulkan, o DXVK vai converter o bytecode de DXBC em Spear 5 e por isso ou o jogo vai ficar dando travadinhas no começo, que é quando os shaders são convertidos em tempo real, ou um jeito mais prático, o jogo vai primeiro checar se tem os shaders de Vulkan no cache. Se não tiver, vai converter todos antes de abrir o jogo justamente pra não ficar travando e agora você sabe porque isso existe. Por muitos anos em PC a preferência era fazer jogos usando o DirectX. Primeiro porque é mais conveniente porque em Windows todo mundo já vai ter instalado. Segundo porque era mais moderno, era mais fácil de aprender e com mais suporte de documentação, ferramentas e tudo mais comparado a OpenGL que a essa altura praticamente só a Apple usava. Mesmo assim, se você quisesse fazer um aplicativo ou jogo que funcionasse em tudo, era melhor escolher OpenGL ou se tivesse grana implementar e suportar os dois. Mas aí a Apple quebrou as pernas do povo de OpenGL migrando pra Metal. E o Vulkan quebrou o resto das pernas oferecendo um padrão melhor e com mais suporte. A Microsoft foi o marido traído e correu pra entregar o DirectX 12 como alternativa, se o problema fosse só performance. Com o Vulkan ficando mais estável e completo eles querem criar um meta API que vai servir pra escrever tanto pra Vulkan quanto suportar Metal e DirectX por baixo. Ou seja, a API que vai unificar todas as APIs. Na verdade a história toda é mais ou menos assim. Lá em 2009 quando o grupo Kronos tava estudando como trazer 3D nativo pra navegadores. Com a ajuda da própria Apple, Google, Mozilla e Opera eles estavam chegando no WebGPU que ia usar OpenGL em Macs e Linux e DirectX no Windows. Chamadas de WebGL seriam convertidas para o equivalente em DirectX e Transpiler seriam usados pra converter os shaders GLSL em HLSL. Não sei se foi aí que nasceu o projeto Angle do Google que funciona hoje pra Chrome e Firefox justamente pra isso. O problema é que Drivers OpenGL pra Mac e Linux eram muito ruins. Um dos muitos problemas foi o que falei do GLSL, que os drivers já não eram grande coisa, cheio de bugs e com GLSL precisava ainda ter um compilador embutido. Imagina a complexidade e tanto de bugs pra manter tudo isso com pouca gente. DirectX 10 estava muito na frente tanto em estabilidade quanto facilidade de uso. Por isso todo mundo programava jogos só pra DirectX e raramente você via jogos em OpenGL bons pra Mac. Aí em 2013 a AMD desenvolveu uma API de mais baixo nível chamada Mantle como alternativa pra DirectX de OpenGL e doaram a implementação pra Cronos, que usou de base pra fazer o Vulkan. Depois com o Metal funcionando melhor que OpenGL em MacOS e iOS e o Vulkan funcionando bem em Linux e Windows dá pra voltar pra idéia do antigo projeto WebGPU que é tirar OpenGL e DirectX dos planos e mirar em suportar Metal e Vulkan. A idéia é que WebGPU vire uma API única que vai facilitar a vida de pequenos programadores independentes, estúdios de games que queiram fazer aplicativos de jogos pra todas as plataformas com uma API única. Ainda não chegamos lá, mas enquanto isso pra WebGL existe o projeto Angle e o Metal Angle e obviamente as engines de jogos como Unity e Unreal que dão suporte a todas as plataformas. Aliás, a reunião da Cronos que iniciou os trabalhos pro Vulkan foi nos escritórios da Valve. Ninguém tem mais interesse em aumentar o mercado fazendo o Steam e que todos os jogos saírem das porteiras do Windows do que a Valve. E o projeto Vulkan possibilita fazer uma coisa que a comunidade open source vem tentando fazer faz anos, conseguir rodar a DirectX. O problema é que DirectX é gigante, não é fácil de reimplementar via engenharia reversa e muito menos com performance. Quem é de Linux conhece o projeto Wine, sigla pra Wine is Not an Emulator. A idéia em si é simples, vamos pegar um programa de Windows, digamos, Notepad. Quando ele pedir pro Windows pra desenhar uma janela, a gente intercepta essa chamada e traduz no equivalente no Linux. E vai fazendo isso chamada a chamada até o programa acreditar que tá rodando no Windows mas sem o Windows. E essa idéia começou nos anos 90 e continua até hoje e o objetivo era um dia poder fazer o Linux substituir o Linux como sistema operacional. Porque o maior motivo que bloqueia as pessoas de saírem do Windows é que nenhum programa que eles precisam existe no Linux. Quando o Java saiu o mundo achava que todo mundo ia escrever tudo em Java e isso resolveria o problema. Ficou só na intenção mesmo, porque não dá pra escrever numa única linguagem tudo. Java era boa pra algumas coisas, mas péssima pra outras. Ela é basicamente uma máquina virtual que desperdiça tudo que o sistema operacional já faz e tem muita redundância. Antes que alguém diga que Android é em Java não é. A sintaxe da linguagem é derivada de Java, mas depois de gerar bytecodes o Dalvik usa um compilador pra gerar binários nativos. Então não roda numa máquina Java virtual. Ela só se aproveita do ferramental de Java pra desenvolver. Não tem jeito, pra aplicativos e jogos precisa ser perto do metal, mas traduzir o Windows inteiro é inviável, exigiria milhões de horas homem e não ia resolver porque a Microsoft não tá lá parada esperando. Todo dia sai uma atualização nova pra Windows que muda alguma coisa. É uma corrida infinita de gato e rato. Em 2018 só tem duas alternativas, rodar o Windows inteiro de verdade numa máquina virtual e passar a GPU da máquina de verdade pra dentro da máquina virtual, mas isso também não resolve. Como é o Windows de verdade, você precisa pagar licença pra Microsoft de qualquer jeito. E mesmo em 2018, mesmo o Wine tendo avançado bastante e conseguir rodar alguns aplicativos mais diversões mais velhas, jogos é complicado porque DirectX é um dos componentes mais complexos do Windows. Mas com o Vulkan funcionando bem e agora tendo um framework gráfico decente pra todas as placas, isso começou a dar ideias pra alguns programadores. Assim como na história da 3DFX, o primeiro passo é ter APIs decentes, melhores que a antiga OpenGL. Primeiro surgiu um projeto chamado VK9 com o objetivo de traduzir chamadas de DirectX 9 pra Vulkan. Inspirado nisso, outro programador, Philip Rebowl, desenvolveu o DXVK que traduz chamadas de DirectX 9 até 11. E quando ele anunciou que o projeto dele já permitia rodar o jogo Nier automata, a Valve entrou em contato e contratou ele. Isso foi janeiro de 2018. Construir um DirectX em código aberto do zero era muito difícil, mas fazer só uma casca que é só um adaptador da API do DirectX pra API do Vulkan era bem mais possível. Agora a Valve tinha as peças que precisava, Wine quase funcionando pro básico, Vulkan como driver de alta performance pra GPU no Linux e Windows e o DXVK como camada de tradução que realmente funciona. Com isso eles começaram o projeto Steam Play e o projeto Proton. O Proton é um fork do Wine com diversos patches pra melhorar compatibilidade, particularmente com jogos e vários ajustes de qualidade de vida, modo de tela cheia que funciona, direito e patches específicos pra ajustar jogo por jogo. E foi assim, nos últimos dois anos eles trabalharam bastante e finalmente temos jogos de Windows novos rodando em Linux quase com a mesma performance e até melhor em alguns casos. E outros desenvolvedores entraram na festa e surgiram forks de Proton. E um dos mais famosos é o Proton GE do desenvolvedor Glorious Egg Roll, que customiza o Proton da Valve pra funcionar ainda melhor, corrige bugs, adiciona pets pra mais jogos e por aí vai. Mas a novela não acabou. A NVIDIA é notória e reconhecida, como não sendo muito legal com a comunidade. O suporte no Windows hoje até que é de boa. Dá pau de vez em quando, mas menos que antigamente. Mas em Linux ainda é um pé no saco. Em Linux temos o projeto Mesa, que é o driver pra placa de vídeo integrada da Intel. A AMD suporta o mesmo projeto pra placas Radeon. Mas óbvio, só a NVIDIA quer ser diferente e só oferece os drivers em binários fechados. Tem uma tentativa de fazer drivers de código aberto via engenharia reversa chamada Nouveau, mas ela dificilmente vai ser tão performática e compatível quanto os drivers da própria NVIDIA, mesmo problema do Wine. Muitas distros e pessoas que são mais chiitas com código aberto e não admitem instalar binários proprietários ficam de fora do mundo NVIDIA porque o driver Nouveau funciona pra pouca coisa. Em particular jogos não vai funcionar. E pra piorar se você quer fazer alguma coisa de machine learning, deep learning ou qualquer coisa em placas NVIDIA, vai precisar do pacote gigante que é o CUDA, que também é proprietário. Então se você valoriza software livre, sua única opção é comprar AMD, porque os drivers mesas são todos abertos. Quem gosta de NVIDIA vai precisar usar os drivers proprietários. Em desktop não tem nenhum problema. Na maioria das distribuições o pacote que se chama só NVIDIA e CUDA devem funcionar. Pra placas mais antigas tem drivers legados, com nomes como NVIDIA, NVIDIA 39xx. Um dos problemas é que no mundo Linux estamos querendo mudar do antigo servidor XORG pra Wayland. X é o sistema gráfico do Linux que é usado por gerenciadoras de desktop como Gnome ou KDE pra desenhar a interface gráfica. O X é um dos mais antigos legados do mundo Linux. Grande, complexo, monolítico, que faz muito mais do que deveria. O exemplo clássico é que tem tipo lógica de impressora e embutida num servidor gráfico. E o Wayland é a versão reescrita, moderna, leve e mais fácil de trabalhar. Se você usa só a placa integrada da Intel ou AMD, já pode usar Wayland hoje. Mas por causa dos drivers proprietários da NVIDIA que só suportam XORG, a gente não pode migrar. Dizem que a NVIDIA vai passar a dar suporte a Wayland em breve, mas é um dos problemas do código não ser aberto. O suporte só vai vir se a NVIDIA resolver que quer. E ainda temos uma segunda complicação. Eu falei lá no começo do vídeo que eu testei o Steam no meu notebook ThinkPad Extreme com GTX 1050 Max-Q como GPU discreta. O meu notebook, como todos os outros modernos com GPU NVIDIA discreta, tem duas GPUs, a integrada da Intel e a da NVIDIA. O monitor do notebook tá sempre ligado no da Intel, então a GPU da NVIDIA não tem como mostrar no monitor. E claro, uma GPU que não consegue mostrar no monitor poderia ser meio inútil pra games. Na realidade, existe uma ponte entre a GPU da Intel e da NVIDIA, que é chamada de Optimus. É uma tecnologia pra permitir usar as duas GPUs. Quando estamos usando a da Intel, a da NVIDIA fica em modo de economia de energia. Mas quando mandamos trocar, a GPU da Intel passa a fazer a ponte com a da NVIDIA, que vai renderizando e copiando os frames pra da Intel mostrar na tela. O processo de ter um servidor X renderizado por um GPU e poder escolher outra aplicação dentro daquela tela de X pra ser renderizado por outra GPU é o processo de renderização offline batizada de Prime. Óbvio, a ponte chama Optimus e o processo chama Prime. E por isso nasceu outro projeto depois batizado de Bumblebee. Por padrão, tudo roda na GPU da Intel. Mas usando um comando no terminal antes do programa, como o antigo Opt Run, a gente consegue fazer esse programa em específico sozinho rodar na GPU da NVIDIA. Daí o Bumblebee começou usando a VirtualGL e depois migrou pra biblioteca Primus pra copiar frames da memória da GPU NVIDIA pra GPU da Intel pra daí mostrar na tela. Se você tem a versão VirtualGL do Bumblebee, pode rodar programas na GPU discreta com o comando Opt Run na frente. Mas na versão nova com Primus precisa rodar com Primus Run ou chamar o Opt Run com o parâmetro traço B Primus pra indicar que é pra usar com Primus. Daí a dica fica porque se você pegar tutoriais antigos vai ver o comando Opt Run e se ver outros tutoriais um pouco menos antigos vai ser Primus Run e ambos podem ser considerados antigos hoje. O que estou explicando nesse vídeo só vale pra 2021. O Bumblebee tinha outros subprojetos, como o BB Switch, que desliga a GPU da NVIDIA se ninguém estiver usando pra não ficar consumindo bateria à toa, que é o motivo de ter esse esquema todo. E com os drivers mais novos da NVIDIA talvez não seja mais necessário nem instalar o BB Switch. Então testa primeiro pra ver se sua bateria está indo pro saco muito rápido. Só se tiver, pesquise sobre o BB Switch, que é um módulo pra kernel do Linux e por isso sua kernel também precisa suportar DKMS. E pra complicar, o jeito mais novo de usar Optimus parece que chama Prime Offload Render. Pra isso a gente não instala Bumblebee e em vez disso deve ter um novo pacote chamado NVIDIA Prime pra instalar na sua distro e outro que provavelmente se chama Optimus Manager, ou NVIDIA Optimus Manager. E eu digo provavelmente porque o nome desses pacotes vai variar de distro pra distro. E isso só funciona se você tem um driver NVIDIA maior que a versão 435. Se eu não entendi errado nesse esquema, em vez de Opt Run ou Primus Run, no pacote NVIDIA Prime vai ter o comando PRIME RUN se estiver rodando em modo híbrido. Além do modo híbrido, você tem a opção de usar tudo na GPU discreta, como se não tivesse a integrada da Intel. Pra isso você usa o Optimus Manager pra escolher qual quer usar. Aí tem que fazer um logout, um login de novo e se estiver usando GDM como gerenciador de login, precisa instalar a versão GDM Prime também. Mas enfim, depois de logar vai estar tudo na GPU da NVIDIA que vai renderizar e copiar os frames da memória dele pra memória da placa da Intel, cujo único trabalho vai ser mostrar esses frames do monitor de verdade. Então a placa da Intel vira só um controlador glorificado e por isso diz que Prime Run só no modo híbrido. Com esse driver novo, sem precisar de Bumblebee e estando em modo híbrido, pra mandar um aplicativo da Offload pra GPU discreta nem precisa do Prime Run, é só setar essa variável de ambiente NV Prime Render Offload pra 1. Pra isso o ambiente tem que estar usando Vulkan. Acho que só de instalar o driver da NVIDIA já instala suporte a Vulkan. E um probleminha que pode passar batido é que essa diretiva de Render Offline vai carregar o Vulkan que por sua vez vai pegar o primeiro GPU que achar e pode ser a da Intel. Então precisa de uma segunda variável que é pra carregar só na NVIDIA, que é VK de Vulkan Layer NV Optimus NVIDIA Only. Se eu não esquecer vou deixar links na descrição do vídeo abaixo pra vocês pesquisarem em mais detalhes. E por último, a razão de fazer toda essa zona em notebooks é pra economizar bateria, tentar fazer a GPU discreta ficar quietinha sem consumir energia à toa. E o ideal é usar a GPU integrada da Intel que é fraquinha, mas pra renderizar nosso desktop e janelas tá mais que bom. Mesmo pra assistir vídeo, como YouTube, Netflix da vida, placa integrada é mais que suficiente porque ele tem instruções pra decodificar codecs de vídeo, como o H.264 direto em hardware. Aí depois que configurar tudo, basta usar o comando Optimus Manager e passar o parâmetro Status pra ver em que modo você tá. E a recomendação é testar o modo híbrido primeiro, que significa que você vai ficar usando a da Intel como GPU primária, mas vai deixar o driver da NVIDIA pré-carregado e pronto pra renderizar um aplicativo em offline se a gente executar ou com o Prime Run ou com a variável de NV Render Offline. O problema de deixar o driver carregado é confiar se ele vai ou não vai gerenciar a GPU pra deixar ela inativa, sem usar energia quando ninguém estiver usando. Teoricamente era pro driver da NVIDIA fazer isso sozinho. Caso não consiga, tem que usar alguma coisa como o módulo de Kern ou BB Switch que eu falei antes. E o problema desse tipo de coisa é ele forçar a desligar a GPU discreta e se alguma ferramenta por acaso tentar acessar pode tudo dar pau. Se você vê que a bateria continua não durando e o BB Switch não for bom pro seu fluxo de trabalho, a outra utilidade do Optimus Manager é mudar pra usar só a placa integrada e só quando precisar abrir um editor de vídeo ou algo assim daí você manualmente usa ou a linha de comando ou os aplicativos gráficos como o Optimus Manager QT pra trocar entre integrada e discreta. O inconveniente é que precisa dar logout e login pra ficar trocando entre um e outro, mas pelo menos você sabe exatamente se tá ou não desligado, especialmente se bateria for um problema. Eu nunca usei então espero que o povo de AMD precise configurar menos coisas que isso. Em 2021 a solução da Nvidia ainda não é amigável o suficiente. Tá melhor que 3 anos atrás, mas como depende totalmente da boa vontade deles, ainda vamos ter que esperar mais pra ter um suporte mais estável pra Linux. E pra ser justo, eu fiquei com vontade de documentar isso hoje porque eu comecei a testar Optimus num Dell XPS lá em 2016, 2017 ou algo assim. E aí o processo era com Bumblebee e Optrun e me confundiu quando fui usar hoje. Quem quiser ver minha configuração daquela época vou deixar os links na descrição abaixo. Fazendo tudo isso, agora eu tenho um Linux com drivers Nvidia configurado pra rodar com Prime e Vulkan. Com meu Steam mais Proton e DXVK eu consigo rodar a maioria dos jogos que eu quero. E aliás, só faltou falar rapidinho que se, como eu, você precisar de suporte pro controle sem fio do Xbox One, veja o projeto XOW. Ele precisa ficar carregado, ativo num terminal pra ficar escutando o dongle de USB, que é como o controle se conecta. Ou subir como um daemon, que eu não recomendo porque ele é meio bugado e começa a consumir muita CPU do nada e você quer matar ele fácil depois de jogar. Links nas descrições. Eu falei bastante coisa, mas o objetivo foi mostrar como um simples ato de carregar um jogo no Linux envolveu mais de 20 anos de história com diversas empresas que surgiram e sumiram e diversas tecnologias que foram inventadas. E como um Workstation Silicon Graphics de mais de 100 mil dólares no começo dos anos 90, hoje seria muito mais fraco que qualquer smartphone barato Android. Em pouco mais de 20 anos fomos de 100 mil dólares pra menos de 100 dólares. E é assim que mercados funcionam. Ninguém em 1992 poderia comprar um Workstation desses, era inacessível. E quem comprava não era pra ostentar, era pra projetos militares, da NASA ou de entretenimento. Projetos de milhões de dólares onde o custo de 100 mil não é tanto assim. Com bons resultados, a demanda aumenta. E aumentando a demanda começam a aparecer concorrentes com alternativas. A Sun, a ATI, a 3DFX, a própria Microsoft e pouco a pouco cada componente que fazia um Silicon Graphics ser especial foi sendo substituído por versões mais acessíveis. A SGI cometeu um erro atrás do outro, mas deixou o OpenGL como legado. Na mesma época apareceu uma 3DFX que inovou em muitas áreas e inventou técnicas como soft shadow, reflexão, motion blur e no final também cometeu vários erros e terminou comprada pela concorrente menor, a NVIDIA, e deixou pra trás o legado da Glide. A ATI, que inovou antes de todo mundo trazendo cores e resolução pros computadores verde, competiu com NVIDIA, 3DFX e no final seu legado acabou dentro da AMD, que se tornou a maior rival tanto da Intel quanto da NVIDIA, hoje mantendo a dinâmica da concorrência em pé. A própria Intel, no alto da sua arrogância, rejeitou o iPhone, o que abriu as portas pra Samsung entrar como concorrente mais rápido. E tudo isso levou de volta a idéia original da Silicon Graphics e da Sun, usa chips RISC baseados em ARM. Tudo dá voltas. Um dos fundadores da Silicon Graphics foi o professor de Stanford, Jim Clark. Stanford que foi onde Steve Jobs e vários outros famosos estudaram. Depois da SGI, Jim Clark se uniu a outros estudantes com ideias inovadoras como Marc Andreessen e juntos fundaram a Netscape, o primeiro navegador de sucesso comercial. Netscape que seria depois aberto como software livre e foi renomeado pra Mozilla Firefox. E hoje é o OpenGL, que veio da SGI entrando nos navegadores de novo com WebGL e WebGPU. Mas a maior moral da história é que muita gente que se acha super profissional ou acadêmico gosta de esnobar de gamers. Mas hoje vocês aprenderam que quando um cara de data science fala em kernels, CUDA cores e blá blá blá, na verdade ele tá falando de shaders, de placa de vídeo. Um compute kernel de data science é um pixel shader. Se os elementos mudam de posição no grid, é um vertex shader. As mesmas técnicas usadas pra fazer animação e games é a fundação desse movimento atual de data science, machine learning e inteligência artificial. De perguntas simples do tipo como simular luzes pintando as cores de alguns pixels pra ser mais claro e outros pra serem mais escuros e fazer esse modelo 3D de poucos polígonos parecer mais liso, saem as atuais perguntas de deep learning, inteligência artificial e tudo mais. Tudo é conectado. E se esse vídeo não for a maior tangente que alguém já fez, eu não sei qual é. Eu saí da configuração de jogos do meu notebookzinho e pensei, o que alguém precisa saber pra realmente entender o que significa estar jogando esses jogos? E isso virou um resumo de mais de 30 anos de história. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha, assinem o canal, cliquem no sininho e não deixem de compartilhar o vídeo pra ajudar o canal. A gente se vê, até mais.